Fala galera, fantasminas na área, Dino, Eduarda, sejam todos bem-vindos ao quadro Analisando com Escritos e o vídeo de hoje será Quando tudo está perdido sempre existe uma luz, uma investigação show de bola, uma investigação cheia de emoção, com bastante sensações, e a gente vai estar comentando e mostrando para vocês a marcação e fazendo comentário dessa investigação para vocês. Mas antes, chegou a hora do salve, é estranho, não é? O salve, mas por que o salve sempre é o último? Para ver se vocês estão ligados na missão, filho. Tá bom, gente? É, vocês estão acostumados com o salve no final, muita gente vai falar, ai, deixa eu pular no final para ver se tem salve. Eu falo, mas cadê o salve? Vai no início. Vai no início. A gente sempre vai estar fazendo algumas surpresinhas, umas pegadinhas para vocês, tá? Gente, é um salve mesmo que a gente vai mandar. E o salve aqui extensivo a todos, né, Duda? Como sempre a gente fala, tá? Então o salve aqui vai para o nosso diretor, nas nossas redes sociais, Marcos Zipoli e a esposa e filhos Giovana e Júnior Zipoli, tá bom? A nossa Regina, a gente até chama ela de Nossa Regina, né? A Regina, o esposo Osneio, os filhos Carla e Fábio de Pindamonhangaba, tá? Que nos auxiliaram e me deram todo o apoio quando a gente esteve lá gravando lá, né, Duda? Assim como outras pessoas da cidade também foram lá e apoiou, né? E até hoje, né? Eles apoiam a gente demais, é muito carinho, é Nossa Regina. Nossa Regina, tá? Osneio, não fiquem com ciúmes. É o nosso quarto? Tem um dia que ela mandou uma imagem e eu falei, mas peraí, isso é o nosso quarto. Tá bom? Fica aqui também um salve para Nisseu de Piracuara, Paraná, Josiane de Recife, Neia de Porto Velho, Rondona, Teresinha Lessa de Bragança Paulista, São Paulo, Marcelo Lago de Embu das Artes, São Paulo, Tainário e os filhos Heloísa, Leonardo e Bernardo. E o bebezinho que está na barriga, ela está esperando o outro bebê, vai ser mamãe de novo. Um beijo para essa turma toda. Parabéns, tá? Tainara. Salve para Ana Carvalho e o filho Raimundo, mais conhecido como Raio, de Jundiaí, São Paulo. O salve para André Pereira, Victor de Itatinga, São Paulo. Já Oliveira daqui de Ligifora, já a gente encontrou com ela, né? Já encontramos no centro da cidade, ela é fotógrafa, hein, gente? Marlene e a mãe Laurentina, de Betim, Minas Gerais. São duas fofas, duas fofas. Gente, como eu amei falar com vocês, vocês são uma gracinha. Fabiola de Itaubaté, São Paulo, tá? E fica aqui o salve. A Fabiola, a Fabiola, viu aqui o salve. Seu salve, filho. Um beijo. Tá bom, gente, esse salve aqui. Uma surpresa que vocês estão acostumados a ver no final do vídeo. A gente fez uma... vamos fazer uma surpresa. Não, eles falam assim, Dina, vocês não mandaram o meu salve. Não vi. Fala, vê o vídeo todo. Vai lá no começo do vídeo e confere. Tá bom, gente? Então, tá aqui o salve, tá bom? Agora, nós queremos agradecer as pessoas, os investigadores que patrocinaram essa investigação. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz, tá? Nós queremos agradecer aqui a Edição do Nascimento do Rio de Janeiro, a Fátima de São Paulo, tá? A mulaquinha. A mulaquinha. É uma risada de quem tá aprontando. Tá aprontando. O João Paulo Souza do Rio de Janeiro, tá, João Paulo? E a Rafael Yasmin da Paraíba, tá bom? Fica aqui o nosso agradecimento a essas pessoas que patrocinaram e assim também como a todos vocês que têm aí assistido os comerciais, deixado o joinha, né? E no caso da Edição dela também, ela sempre tá comprando placas da gente, né? Sempre tá comprando placas, já comprou um fantasmigo. Já comprou um fantasmigo. Acho que é a segunda ou terceira placa, se não me engano. Ai, ai, esquecemos de colocar a foto da Paloma que comprou um fantasmigo também, mas na próxima a gente vai pôr, tá? Tá, a Paloma também é de coerir um boneco. Esse bonequinho aqui que vocês estão vendo, fantasmigos, pra quem se interessar, tem mais deles aqui pra vender. Só entrar em contato com a gente aqui no endereço de e-mail aí na descrição e aqui que vocês estão vendo, que a gente passa todas as informações pra vocês a respeito do Coneco Fantasma Minas ou de qualquer outro produto, camisa, caneca, das placas decorativas, né, Dua? Verdade. E agradecer a vocês que sempre estão lembrando da gente, entra na Loctérica, lembra da gente. A gente não cansa de falar que isso dá um apoio muito grande pra gente. A gente, quem trabalha com o YouTube sabe o quanto é difícil você conseguir os seus 100 dólares ali, não é todo mês que a gente consegue. E com esse apoio que vocês dão, ajuda a gente a continuar, tá sempre continuando, né, ganhando força e indo e fazendo as investigações. Então, obrigada de coração, que Deus dê em dobro a vocês. Cada vez que vocês entram lá e lembram da gente, sinta-se abraçado de verdade, tá? Tá bom. Agora, Duda, vamos ver o que os nossos investigadores encontraram? Então, pessoal, vocês vão conferir agora o que vocês encontraram, né, não todas as marcações, mas algumas que a gente pôde colocar, tá, dentro do possível aqui. Confere aí, pessoal. A gente vai conferir agora o que vocês encontraram. Eu falo que eu tô com uma tristeza muito grande. É, aqui hoje até eu. Eu falo que eu tô com uma tristeza muito grande. É, aqui hoje até eu. E aí Eu falo que eu tô com uma tristeza muito grande. Eu falo que eu tô com uma tristeza muito grande. Eu falo que eu tô com uma tristeza muito grande. Eu falo que eu tô com uma tristeza muito grande. Eu falo que eu tô com uma tristeza muito grande. Hahah iso, porque não está se divertindo. Peraíso que só se sentar comigo. Peraíso que só se sentar comigo. Meus filhos, porque não estão se divertindo. O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A PEÇbere start Com licença de A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pegadino A CIDADE NO BRASIL confirmando e ter que vir embora sem ter a certeza do que aconteceu, então quando a gente tem uma confirmação, é uma coisa tão boa, é uma sensação tão grande de alívio, a gente ficou tão feliz depois, né, e a gente comemorou a gente voltou muito bem pra casa como aquela missão cumprida. Isso, e lembrando que quando a gente chegou em casa, a gente assistiu e como a Duda não tinha ouvido na hora e como eu ouvi, aí eu falei não, vamos ver quem é a Duda, não, saiu sim você ouviu direitinho, né Duda e gente gente aqui na rua, tá gente, vocês não sabem como é gratificante pra nós quando algum espírito, né, ou vários, vamos dizer assim aceitam a ajuda né, como a gente disse, muito gratificante é porque a gente se põe no lugar, gente, eu fico imaginando se amanhã ou depois, ou quem sabe o dia que eu der uma passagem, que eu morrer eu não sei se eu vou ficar presa por algum motivo e saber que alguém pode vir me ajudar a entender me ajudar a passar nossa, então eu acho que a gente faz isso, como eu falei, com a sensação de que a gente tá fazendo por nós, né porque a gente quer que, aquela coisa que a gente quer que faça com a gente fazer com a pessoa, então pra gente é muito gratificante e comentando também do meu choro, né que eu tive aquela crise de choro o Marco Zico ele até comentou, ele falou Duda, não foi você que chorou foi um desabafo ali, né a sensação que eu tive realmente, que eu tava chorando por uma outra pessoa é como se tudo aquilo que eu tivesse falando tivesse tocando alguém ou eu não sei e deu eu dei aquele choro como se eu tivesse agradecendo e aliviada como se tivesse tirado um peso de cima de mim e chorando compulsivamente tanto que o Dino desligou a câmera e ficou abraçado comigo um bom tempo um bom tempo então a sensação ali foi de que o que a gente foi o que foi falado ali é eu acho que ficando emocionada de novo comoveu muito o espírito que tava ali chegou foi direcionado a vamos dizer ser um espírito ou aos espíritos certos que queriam ser ajudados sim a gente fala a gente tá falando relacionado a um porque só foi um que deu o nome que foi o Luiz Carlos Moraes né mas é em aberto sempre é em aberto mesmo que a gente não ouça a voz se tiver algum espírito com interesse de aceitar uma ajuda e essa ajuda não é negada ela não é negada ela só é negada quando o próprio espírito não quer por algum motivo não quer não é a hora eu vou ficar aqui então não tem como forçar é o livre-arbítrio mas os que querem eles recebem um auxílio sim e foi gratificante isso mesmo e o intuito do Fantasminas independente é ajudar independente se for pelo lado sobrenatural se for aqui na nossa realidade nosso mundo lógico que o nosso interesse é ajudar nesse tipo de caso que é mais delicado que é a ponto da pessoa cegar e perder a cabeça é tentar ajudar a pessoa em vida antes de ela cometer alguma coisa vamos dizer sim eu até brinco às vezes para deixar mais leve quando alguém procura a gente com esse tipo de pensamento eu até brinco eu falo ó se você for lá para o outro lado se eu souber que é você não me procura no espiritismo agora não vou qualquer você não vai ficar aí para prender porque não me ouviu vai ficar aí para descontrair um pouco mas é uma coisa séria é uma coisa que infelizmente a depressão hoje em dia é o mal do século isso mesmo exemplos e exemplos eu falo para a pessoa que hoje está em uma situação dessa que está se sentindo sufocado tudo que eu faço na minha vida eu aconselho vocês a fazerem também fui eu que bati na mesa tá gente eu que dei uma jogada na mesa aqui é o seguinte é você ver como vai acabar nunca faça uma coisa sem imaginar como poderá acabar e quais as circunstâncias qual o preço a se pagar é por quê a pessoa decide ah vou tirar a minha vida mas você não tem certeza se você vai conseguir não mas eu vou porque eu vou pular de um prédio de 10 metros de altura e não tem jeito fio tem jeito de você sobreviver sim e de uma forma muito cruel de uma forma que talvez você vai estar numa cadeira de roda pro resto da vida de uma forma que talvez você vai vegetar pro resto da vida depender de outros seres humanos que não é fácil você estar na mão de outros seres humanos sem poder mexer um músculo sem poder falar então calcula isso de tipo poxa ah eu vou tentar fazer isso mas você não não tem certeza se você conseguir por mais que você fale não eu vou desse jeito é que eu vou conseguir não vai nessa e tem uma questão também no caso de forma alguma você vai cometer esse tipo de vou chamar de coisa me corrija tá se acontece imagine também a dor da sua família né a dor dos seus familiares dos seus amigos tem gente que pode ficar eternamente de luta é uma suposição pode ficar bastante tempo de luto privar de continuar vivendo a sua vida pelo fato de um acontecimento desse né sim e eu vou dar um exemplo aqui rápido né do juninho que eu tomei conta eu fui cuidadora por muito tempo e o juninho ele se viu eu antes eu vou falar o seguinte eu já percebi que toda pessoa que tem depressão são pessoas boas honestas justas isso mesmo são as pessoas boas são as que caem em depressão são as que menos merecem estar passando pela situação isso mas pelo preço de ser uma pessoa boa de não saber falar um não quando quer falar um não quando quer falar um sim quando quer falar um sim então o juninho é uma pessoa fantástica é uma pessoa boa e ele tinha uma dívida muito alta na faixa de uns 3 milhões de reais é uma dívida altíssima pra bancos agiotas e ele resolveu se dar um tiro na cabeça ele não morreu ele perdeu metade do cérebro dele hoje ele fica quase a quase 10 anos numa cama vegetando sem poder mexer um músculo não consegue falar não consegue se alimentar se alimenta pela veia e hoje ele não pode nem nem tentar contra a vida dele porque ele não tem movimento ele tem que aceitar aquilo a força aquela condição de vida então pra quem tiver com intenção pensando nisso foge desse pensamento pare e pensa que se você parar em uma situação dessa de ficar em cima de uma cama dependendo de outros seres humanos é muito pior aproveita agora que você tem o braço perna disposição pode falar pode conversar pode gritar pode pedir socorro pode falar sim pode falar não isso usa isso que você tem agora pra mudar a sua vida mudar a sua atitude sua cabeça são erros que a gente comete que não tem jeito não tem jeito é o que eu falei ah não a minha solução é me matar vou me matar mas você pode parar em cima de uma cama e é muito pior é muito pior então pensa nisso direitinho desculpa um comentário eu vou ser sincero pra vocês eu não entendo muito da depressão eu passei alguma coisa mas eu não sei falar se é depressão ou não eu acho que não tenha sido pelo fato de ter passado muito rápido e eu não ter chegado a ter pensamentos estranhos vamos dizer assim me corrija a Duda a Duda sim ela viveu e ela pode contar pra vocês assim também quando ela me conta e até me ensina sobre a depressão que ela pelo que ela me contou eu confio no que ela fala e acredito ela chegou no fundo do poço e descobri que o fundo do poço tinha mais ainda tinha mais coisa e uma coisa que eu queria frisar Duda se eu falar alguma coisa errada pode me corrigir é que eu acho que a depressão é uma dor uma dor profunda que você acha que não vai ter fim é a mesma pra quem deve 10 reais pra quem deve os 3 milhões né gente é a mesma dor pra quem perdeu pra quem perdeu um filho pra quem perdeu um ente querido pra quem perdeu um namorado uma namorada um amigo uma decepção os motivos são diferentes mas o sintoma é o mesmo é sempre o mesmo então eu só resumindo quando eu tomava conta de pessoas idosas eu tomei conta de uma senhora que eu peguei ela quase no mesmo caso ela senhorinha mal podia se mexer na cama depende das pessoas pra se alimentar pra virar de lado olha só virar de lado e eu lembro que eu olhei pra ela com muita piedade assim com muita dó e falei o seguinte eu falei eu não quero isso pra mim se eu tiver que terminar desse jeito a minha vida um dia estando em uma cama dependendo de pessoas eu quero pelo menos saber que eu vivi que eu fiz o que eu queria fazer que eu me defendi quando eu precisei me defender que eu falei sim quando eu queria falar sim que eu falei não na hora que eu queria falar não então eu falei assim aí eu peguei isso pra mim eu falei se eu tiver que terminar minha vida assim pelo menos eu quero saber a Duda viveu do jeito que ela quis viver e é assim que você tem que pensar eu vou viver do jeito que eu acho que é certo não o que as pessoas vão achar o que as pessoas vão achar dane-se o problema delas é por você você tem que estar bem com você seu coração tem que estar bem com você seu coração tem que falar sim é isso é isso que eu quero vamos lá e sabe uma coisa que eu quero falar pra vocês gente como a Duda disse você tem que viver você tem que fazer sua escolha eu aprendi muito com essa mulher sabe por que? eu vou dizer pra vocês eu tenho uma psicóloga dentro de casa eu tenho uma amiga eu tenho uma esposa porque eu estou revelando pra vocês uma coisa aqui que ela já sabe eu era muito me ajuda se eu falar alguma coisa errada eu escutava algumas ofensas e ficava calado a Duda observando aquilo me conhecendo aos poucos desde que ela entrou na minha vida ela meu anjo como sempre ela me chama de meu anjo meu anjo passa a reagir as ofensas que você recebe as indiretas que você recebe e desde que eu passei a escutar a Duda minha esposa tem mudado e eu estou falando não quando eu não quero eu estou falando sim quando eu quero eu concordo isso eu concordo quando eu tenho que concordar não é quando tem que concordar é a minha opinião se eu concordo com aquilo eu vou falar sim se eu não concordo eu vou falar não então eu quero agradecer essa mulher muito porque ela tem me modificado quando eu digo modificar é modificar pra melhor eu vou dizer assim que eu era muito me ajuda tá Duda eu era muito acanhada as pessoas chegavam o Dino era muito submisso isso porque ele foi criado dentro do orfanato tipo assim você tem que ser o educadinho respeitar todo mundo se senta errado sim você não pode ofender ninguém as pessoas são sempre maior do que você isso isso mesmo você utilizou a palavra certa a educação que eu tive não que eu estou dizendo que tenha sido errada porque eu não desde que eu saí de lá eu não cometi coisas erradas não fiz mas a educação que eu tive lá é que eu sempre teria que abaixar a cabeça para as outras pessoas independente da opinião delas se a opinião dela tivesse errada eu teria que concordar com o dela da opinião daquela pessoa e não manifestar a minha então essa mulher que vocês estão vendo que é a minha esposa ela está me ajudando está fazendo eu crescer e como sempre diz atrás de um grande homem sempre existe uma mulher maior ainda não só que é o que eu falo com vocês não é eu que estou ajudando é ele que quer se ajudar é ele que quer mudar né se você não quisesse ninguém faz isso gente a partir do momento que eu pus em prática o que a Duda falou pra mim né passa a se respeitar meu anjo se você não concorda com alguma coisa manifeste a outra pessoa pode ficar chateada sim mas você tem o direito também de opinar sobre aquele assunto que a partir do momento que uma pessoa falou isso e eu respondi o inverso então eu retruquei eu me senti tipo assim livre liberto né pô quer dizer que agora eu tenho voz eu tenho o direito de opinar sobre qualquer questão que eu não concordar ou concordar né isso e pode ser com a mãe com o pai com qualquer um gente é aquela coisa o que que dá o direito de um ser humano vir te ofender te humilhar e você não pode responder porque vai magoar outra pessoa mas peraí por que que essa pessoa veio e me magoou a gente pode se sentir magoar e outra pessoa não sendo que o ataque veio de lá isso você não tá atacando você tá se defendendo é diferente o atacar eu sou contra o se defender eu sou a favor e me defendo é o que eu falei não é egoísta você fala ah mas eu sou egoísta eu vou ser egoísta não o egoísmo é totalmente diferente é você tá se defendendo você tá se protegendo é você se você morrer se você é amanhã não existe mais foi você foi você você é o responsável pela sua vida pela sua felicidade a vida é curta então vamos viver do jeito livre vou falar igual o meu querido amigo Gasparetto é põe pra fora a safadinha no bom sentido o safadinho no bom sentido aquele aquela menina aquele menino que lá atrás gostava de sorrir brincar conversar porque que você guarda dentro de você deixa aquela pessoa ali guardadinha ela quer sair ela quer vai viver quer viver ela quer se expressar quer mostrar que aquela pessoa tá dentro de você isso aí vocês falam nossa Dino e Duda talvez vocês estão falando isso porque a vida de vocês é maravilhosa não é não é tudo que pareça não amigos mais próximos sabem do que está acontecendo sabe do que está acontecendo do que acontece sabe das pressões que a gente passa de humilhações entre aspas né que igual eu falei eu me defendo em primeiro lugar então tem dia gente que a gente eu e o Dino nós somos assim tem dia que a gente tem arroz, feijão e ovo para comer mas a gente come na mesma felicidade se amanhã tiver uma pizza um cachorro quente que legal a gente vai ficar na mesma felicidade mas sabe o que que ajuda nisso tudo que também é bíblico mais vale você comer um pão seco em uma casa em um lar que tem amor do que comer um boi em uma casa que tem discórdia então eu e o Dino um apoia o outro um dá força o outro quando um está fraco o outro vai lá e anima e assim vai a gente tenta levar as coisas no sorriso na brincadeira não vai dar certo e as coisas se encaixam é, a gente tem preocupação assim como vocês né, Nenhum? Sim, nós temos preocupações a gente pensa nas coisas é aluguel é luz é tudo é tudo é tudo e sempre sempre aparece alguém para apoiar para ajudar não se limita em ajudar as pessoas de tipo ah, eu estou com um problema e você acha que eu vou resolver o problema dos outros gente, isso faz um bem tão grande quantas vezes eu conversei com pessoas que a pessoa falava olha, eu melhorei antes de eu entrar para o Fantasminas olha, eu melhorei eu estou bem e eu no final tipo assim deslevar o telefone e está completamente arrasada deprimida mas eu ficava bem porque alguém melhorou pelo menos alguém melhorou e com isso aquela coisa fazer o bem sem olhar quem é é porque às vezes você ajuda alguém sem saber quem está ajudando e você não estou falando para você fazer isso como moeda de troca não é é sem interesse mas as coisas acontecem um exemplo o Marcelo Rezende ele falou que quando ele foi na empresa que estágio que ele era no 20 tinha uma pessoa lá com dificuldade para digitar um texto e ele sabendo ele falou você quer que eu te ajude? ah, me ajuda ele foi lá digitou o texto e foi embora ele não sabia quem era o cara no dia seguinte ligaram para ele Marcelo quem você ajudou foi o dono da empresa ele mandou você vir aqui que ele vai te contratar é isso fazendo bem sem olhar naquilo isso uma vez há alguns anos atrás acho que uns 6 anos atrás eu ajudei uma mulher que morava na Itália ajudei entre aspas que eu falei ela se ajudou e ela e só uma conversa ela se sentiu tão grata ela falou assim Duda eu quero te presentear eu falei não não precisa eu não fiz isso por interesse não fiz mesmo ela falou assim Duda para mim o meu problema não é dinheiro ela falou tinha 16 anos que eu não dormia com o meu problema e essa noite depois de conversar com você eu dormi para mim isso daí já é uma coisa muito legal lógico que tipo assim na época ela me mandou 200 euros deu 1.100 reais na época nossa foi um dinheiro que me ajudou muito 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 para ela não era problema dinheiro para mim era só que é o que eu falo uma coisa que você é forte o outro é fraco no que o outro é fraco você é forte então um apoia o outro ah o meu problema é emocional ah o meu não é o meu é dinheiro e a gente faz uma corrente do bem sempre sempre então dê atenção às pessoas que estão ao seu lado tenta olhar com amor e carinho eu sei que esse vídeo está ficando um pouquinho grande mas muitas pessoas precisam inclusive né sem querer te cortar após essa investigação o tanto de investigadores inscritos investigadores também que colocaram as suas histórias resumidas as pessoas também colocaram histórias em textos grandes que colocaram nos comentários isso gente faz o que puder vocês criam um grupo de apoio de ajuda para trocar experiência um assunto que eu quero abordar aqui rapidinho fica à vontade é o seguinte o Duda como eu posso estar melhorando é isso eu falo que é o seguinte o seu lar a sua casa por mais simples que seja ou mais rica luxuosa que seja seu lar é seu reino a sua família que está ali dentro não importa que seja um gato um cachorro um filho filhos marido mãe é onde está o amor verdadeiro é onde você abre sua porta e você cheguei na minha casa aqui eu sou amado de verdade é onde você encontra o amor verdadeiro só que às vezes a gente deixa o dia a dia sufocar a gente então o que eu tento passar para vocês em primeiro lugar mãe pai tio quem cuida de criança dos seus próprios filhos nunca nunca humilhe seus filhos nunca ponha eles para baixo nunca chegue e fale seu menino sua menina você é burra você não vai ser nada na vida pelo amor de Deus isso acaba com o ser humano essa criança pode crescer uma pessoa incrível dinâmica você apoiando ou você pode deixar essa pessoa pequena acolhida achando que ela não é ninguém então depende de você aí você fala ah mas meu pai minha mãe me tratava assim e viu eu vou falar que ele viu a mercadoria que deu a vida que a gente leva então vamos fazer diferente vamos apoiar nossos filhos não estou falando não é criar sem limite com limite fez uma coisa boa saiba elogiar parabéns que ótimo que bom até mesmo a Duda ela me corrigiu quando edição de vídeo qualquer outra coisa que eu pego eu estou fazendo nossa que burro que eu sou ela fala não burro não a Duda mesmo fala isso você não é burro você apenas esqueceu isso isso não quer dizer que você é burro não que burro seja uma ofensa mas o que ela quer dizer não usa a palavra burro você apenas esqueceu alguma coisa que você já sabe sim ou que você não treinou porque se você treinar muito você vai ficar show de bola que burro que eu sou que eu esqueci por que eu não coloquei isso não você não é burro você só colocou porque ela não sabia você teve essa ideia agora aplica essa ideia nunca se diminua nunca fala ai eu sou burra eu sou tonta não eu não sou nada disso se reconheça dê parabéns a você ah fulano de tal me dá 5 eu me dou 10 e o que vale é a minha opinião porque eu vivo comigo o seu 5 o seu 0 é problema seu eu vou falar em dar 10 igual fulano dá 5 ou tu dá 10 e também é uma coisa talvez até fuja um pouquinho mas vai concentrar aí se presenteie também igual você se presenteie se o fulano te deu 5 você te dá 10 se presenteie também quando você fizer alguma coisa que deu certo ou quando alguma coisa dá um tempo para você vai comer uma pizza vai comprar um ratão para você que é mulher vai para você vai comprar uma mulher vai comprar um tênis ou então vai fazer alguma coisa dentro das suas condições das suas condições é tipo assim eu sempre falo ah pode ser um refrigerante um picolé ou quando tiver algum dinheiro para comprar uma coisa que você queira compra com prazer manda embrulhar de presente a gente já falou disso eu me falo é para mim eu mereço é tudo mesmo eu falo meu anjinho vai comprar um negócio para você eu vou e compro alguma coisa que eu estou afim de comer ela sabe que ela adora amendoim Duda hoje eu vou me presentear às vezes seja um pacotinho de amendoim eu fico feliz eu fico feliz eu mereço eu sou eu mereço e merece merece por tudo que a gente passa a gente merece cuidar bem da gente a gente merece se presentear de vez em quando chega e se abraça se eu estou falando sério pega e se abraça assim fala arrasou garoto arrasou garota você mesmo aí se você fala assim ah eu não tenho família eu sou sozinha você não é sozinha você está com você a melhor companhia do mundo é você então quantas vezes eu morei anos sozinha e eu amava a minha companhia não tem coisa melhor você gostar da sua própria companhia entendeu então você não está sozinha cuida de você eu quando morava sozinha eu ia no cinema sozinha no restaurante sozinha ia feliz pra caramba me curtindo então faz isso por você a esposa saiba compreender seu marido aviso a todas as mulheres nunca diminua seu namorado nunca diminua seu marido nunca jogue ele pra baixo o homem ele não sabe desabafar o homem ele guarda muita coisa pra dentro dele então se caso amanhã ou depois o seu marido se vê numa situação de tipo oh meu amor eu perdi um emprego não sei o que eu vou fazer dá um abraço nele e fala estamos juntos e vamos passar por essa e vamos vencer e como você sempre diz né Duda pra mim e pro homem o homem como você diz na história quando conhecido no mundo o homem ele sempre foi conhecido como um provedor da casa e quando ele e quando ele perde esse meio de prover a casa com alimentação com tudo com o ter gasto dentro da casa ele se sente muito incapaz não é Duda ele se sente se eu falar errado você me conhece diminuído e agora como que eu vou fazer então pro homem eu só não posso falar isso pro homem ele fica indefeso ele fica se sentindo diminuído então quando isso acontecer com vergonha com o seu esposo dá um abraço nele não meu amor meu anjo seja o apelido carinhoso que você tem costume de chamar não estamos aqui vamos passar por isso juntos não vou te abandonar vamos vencer vamos sair disso o mais rápido possível eu estou contigo se tiver filho chama os filhos pra abraçar pra apoiar o pai e o marido também apoie sua esposa elogie ela a esposa gosta de ouvir isso nem que fala sua comida hoje está maravilhosa nossa seu cabelo está bonito como você é linda eu te amo eu ouço do Dino aqui eu te amo o tempo todo e o Dino não dorme gente sem me dar um beijo de boa noite e falar eu te amo não teve um dia até hoje que ele não deixou de fazer isso ele sempre faz então isso é importante porque como a gente já falou é melhor uma casa com amor simples com amor do que um boi pra comer e uma discórdia então você sendo assim você respeitando o seu filho respeitando o seu marido seu marido respeitando os filhos respeitando você torna mais leve torna mais fácil é muito mais fácil né então agora é só só falar vamos amar um pouquinho esse vídeo vai dar duas horas gente mas eu sei que um ou dois vai vir até o final né mas é importante estar falando isso pra vocês eu sei que a gente a gente sabe né que a gente não vai salvar o mundo num vídeo de uma hora uma hora e meia mas a gente tenta passar experiências que a gente já passou que a gente pode falar com propriedade e tentar ajudar você a enxergar outra linha né de raciocínio tentar ajudar aqui do outro lado da telinha né isso de alguma forma a gente vai tentar dar alguma algum caminho né ou vários caminhos que você pode seguir e não ficar parado no mesmo lugar sim e gente filtra não deixa passar tudo pra cabeça de vocês se poluir eu vou falar uma experiência aqui que é igual eu falo não julga o ser humano por uma religião julga o ser humano pela pessoa que ela é você tem como saber se a pessoa é boa ou não qual a intenção dela então não julga por religião porque às vezes faça pessoas maravilhosas na sua vida que poderia te ajudar te dar um apoio ou financeiro ou apoio conversando com uma palavra amiga e a gente dispensa por causa de coisas que eu vou dar um outro exemplo eu tinha eu tinha porque ela faleceu uma minha amiga Meire lá de Belo Horizonte e ela durante cinco anos ela foi minha vizinha e ela foi mais que uma mãe pra mim eu tenho carinho enorme por ela até hoje e ela era espírita e na época eu não era eu não me envolvia com o lado espiritual eu fazia outros estudos e ela nunca chegou pra mim tentou me convencer a ser espírita e eu nunca cheguei pra ela e tentei convencê-la a ser evangélica ou sair do espiritismo uma respeitava a outra e ela me ajudou tanto 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 eu tenho tanta gratidão por ela ela fazia as coisas pra mim por amor por vontade você ver isso eu lembro até hoje 8 e 15 da manhã ela batendo no meu portão ela sabia que o meu sonho era ter um videogame um playstation e sem eu pedir ela bateu no meu portão 8 e 15 da manhã ela Duda Duda eu falei o que foi Meire ela falou vamos lá comprar seu videogame aumentar o limite do meu carro cara não tenho e aí o que eu falo a gratidão entra aí seja grato a quem te ajuda a quem te acolhe a quem te abraça não seja ingrato a ingratidão é muito ruim e graças a Deus eu sei ser grata e quando eu vim embora de Belo Horizonte que ela morava com a irmã dela e o filho e ela não tinha móveis ela morava de favor na casa da irmã ela teve uma briga muito forte com a irmã dela ela falou Duda eu estou sofrendo muito se eu tivesse imóvel eu morava em outro lugar eu estaria daqui está difícil eu falei assim Meire você tem condições de pagar o aluguel da casa que eu moro ela falou tenho ela falou só não tenho nada eu peguei a chave da minha casa e falei toma a casa sua eu deixei a casa toda mobiliada para ela tudo 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 que tinha dentro da minha casa de vasilha roupa tudo cama tudo uma casa montada e falo que até hoje nunca me arrependi foi a forma que eu encontrei de agradecer a ela pena que ela faleceu de câncer mas ela sabe o carinho que eu tenho por ela então é o que eu trabalho a gratidão e esse negócio de tipo se eu tivesse parado para falar não não vou conversar com ela porque ela é espírita então ela não presta não fala comigo olha só a pessoa maravilhosa que eu deixaria de conhecer porque eu ia julgar pela religião e eu sempre falei mãe eu não julgo pela religião eu julgo pela pessoa e não só esse julgamento fazer pela religião como também pela cor pela etnia da pessoa pela opção sexual da pessoa gente às vezes aquela pessoa ali ela está precisando de alguma ajuda apenas de algumas palavras de alento de calma pelo menos naquele dia ela vai se sentir tranquila ela vai te procurar pode ser que ela te procure de novo se ela necessitar de ajuda mas isso não implica só porque aquela pessoa ela não é ela não é católica ela é afrodescendente ou ela é homossexual isso esquece esses paradigmas esquece vai pelo ser humano julga pelo seu coração quem é esse ser humano para você e defenda gratidão o tempo inteiro é isso então eu falo a gente abre mão de muita coisa é o amor gente na bíblia fala isso você vai ser julgado pelo seu coração não é ah eu sou uma pessoa péssima chata errada mas eu estou em tal religião eu estou salva não está não está é aqui ó na bíblia deixa bem claro você vai ser julgado pelo seu coração quem você é de verdade é esse o real julgamento então vamos vamos ser mais passivos mais compreensivos com o ser humano igual o Dino falou às vezes a pessoa se você só ouvir a pessoa a pessoa fala nossa alguém me ouviu alguém me compreendeu isso já dá uma melhora para a pessoa ganhar uma força e ganhar um ânimo é isso é a simplicidade tem gente assim completamente perdida nessas coisas precisando se encontrar é que a gente não vai entrar no mérito agora talvez no próximo vídeo a gente fala de pessoas que chegam e escrevem são raros e é fake porque a gente vê que não tem foto não tem nada que fala assim ah vocês vão queimar no inferno pelo amor de Deus viu se você acha que a gente vai queimar no inferno rever seus conceitos porque eu vou estar mais perdido que qualquer um porque gente é a pessoa quando ela se preocupa nisso é igual eu falo só você se salva é porque ela está julgando a gente é ela está fazendo o serviço de Deus uma coisa que Deus pede na Bíblia não julgar e para não ser julgado a pessoa se vê como Deus e ó já decretei vocês vão queimar no inferno pelo amor de Deus você é humano como eu como ela entendeu você pode errar assim como eu como a Dudo como tu você que está julgando a gente que está falando que a gente vai que é no inferno que está falando que não sei o que que blá 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 gente a gente a gente nem responde porque a gente só lamenta porque eu falo poxa essa pessoa está mais perdida porque você quer conquistar alguém para resumir para acabar você quer conquistar alguém para a sua religião se você está na sua religião você se sente bem nela não importa qual seja você conquista a pessoa com exemplos o exemplo com a ação não é com palavra com a ação se a pessoa vê que você é uma pessoa bondosa que você é uma pessoa alegre ela vai ver e vai falar assim poxa por que será que a pessoa é assim vai lá conversar e falar ah não é porque eu me encontrei aqui e tal o que sabe você vindo aqui você conhecendo talvez você goste talvez não goste agora se você chegar e falar tentar converter alguém para a sua religião falando ó a sua não presta tá a sua é assim assim ou então falando tipo assim julgando os erros da pessoa falando que se ela indo para a sua religião ela vai ficar bem né é não gente livre-arbítrio se você falar assim você não conquista ninguém chegando apontando os defeitos do outro você conquista com demonstrações de amor de carinho de respeito é isso igual com relação a apontar o dedo gente pra vocês verem um dedo tá apontando pra frente tem três apontando pra mim pra que eu vou apontar um defeito de um ou de outra pessoa sendo que eu posso ter três ou mais defeitos em mim então pra que julgar não julgar e pra não ser julgado sim você ganha com amor em vez da pessoa não tô falando disso tô usando isso como exemplo né mas em vez da pessoa falar você vai queimar no inferno por que que não chega com uma palavra de carinho de apoio saiba conversar saiba mostrar mas não não vamos discutir isso aqui agora né não é o caso e só dando a dica Luiz Gasparetto foi uma das pessoas que ajudou eu sair da minha depressão infelizmente no passado ele partiu mas deixou um trabalho lindo o primeiro vídeo que eu assisti do Luiz Gasparetto que fez eu prestei muita atenção gente eu quis mudar ele ajudou mas eu quis mudar é o vídeo com o nome Luiz Gasparetto com dois T você não é feliz porque você não se trata bem o tema é esse Luiz Gasparetto você não é feliz porque você não se trata bem então foi esse o primeiro vídeo que eu comecei a assistir que eu peguei o que ele tava falando ouvi de novo depois fui procurando outros e fui pondo em prática e hoje eu vejo a vida de outra forma de outra maneira encaro as coisas de outra forma de outra maneira graças ao conhecimento do Luiz Gasparetto de tudo que ele deixou da luz que ele deixou e é isso aí se você que tiver interesse é áudio só áudio não tem imagem mas vale a pena pra quem quer mudar ele é o que eu falo ele é bem louquinho eu até mesmo às vezes coloca os áudios dele pra me ouvir eu tô editando o vídeo eu tô fazendo alguma alguma coisa na internet relacionada ao canal aí eu tô ouvindo com o áudio e eu falo cara esse cara aí ele fala uns negócios verdade ele não tá ali pra passar a mão na cabeça de chamar você de tadinha não se a gente tiver que falar eu odeio tadinho tadinho de mim ele tem favor eu falo mesmo os vídeos dele nesse vídeo aqui mesmo ele dá umas pancadas tão feias na gente no final ele ensina e tudo mas ele dá pra acordar tipo você vai acordar ele chama a gente de demônio ele chama a gente de anta só anta é show adoro adoro um querido e gente é isso né tá bom falamos demais falamos bastante que tá um vídeo bem longo mas isso tudo aqui é um intuito de poder ajudar tentar ajudar nós não estamos aqui dando a cura porque cura pra depressão é conversando é pedindo ajuda mas você tem que primeiro ter vontade de se ajudar né você tá disposto a receber ajuda vou falar uma coisa que eu aprendi com o Gasparito gente ninguém tem nem todo mundo tem poder de ler mente então eu não sei o que passa na sua cabeça então você tem que me falar pra que eu entenda não fica com raiva que tipo eu tô assim mas ninguém me entendeu não pra te entender você tem que falar então não tenha vergonha de pedir ajuda não tenha vergonha de pedir socorro lute por você fala grita se for necessário pro mundo socorro me ajuda mas faz isso não fica calado que as pessoas não tem o poder de ler a sua mente então fala sem medo tá bom gente o intuito do Fantasminas sempre tá ajudando independente de quem seja religião cor opção sexual nós estamos aqui sempre o nosso intuito é sempre tá ajudando quem quer ser ajudado olhando o ser humano como ser humano olhando você como ser humano e não como os seus aspectos de religião e outras coisas mais se é rico se é pobre isso pra gente não faz diferença o que vale pra gente é você o seu interior a sua pessoa sim luta quer falar mais alguma coisa não qualquer coisa vocês mandam perguntas a gente responde no próximo vídeo falamos demais mas é porque a gente teve a necessidade eu sei que não vai ser todos mas eu sei que alguns vão acompanhar até o final e eu sei que é o que eu falo se fizer diferença pra um já valeu a pena gente uma outra coisa a gente tem recebido muitas mensagens do whatsapp depois desse vídeo com calma a gente vai dentro do possível a gente vai conversando com as pessoas que estão entrando em contato a duda que fica responsável pelo whatsapp mas se você quiser ouvir a minha voz ou então pelo menos mandar um oi pra mim pode mandar que eu tô sempre do lado dela e ela fala o dino vou dar um exemplo o roberto manda um abraço pra você às vezes eu mesmo de longe falo abraço roberto beijo fulano beijo às vezes eu mesmo mando mas assim que entrar em contato a gente só pede um pouquinho de paciência porque a gente tem recebido bastante mensagem agora eu tô dando conta eu tô dedicando bastante tempo dentro da medida do possível a duda assim como eu dentro do possível também a gente vai estar atendendo atendendo não desculpa respondendo a todos vocês né gente falamos muito eu tô com a boca seca é animou beijo tchau até o próximo encontro e não percam domingo às 17 horas a nova investigação da equipe Fantasminas fiquem na paz força foco você é único e vamos pra batalha beijo sim